Um evento do SBT Rio homenageou os profissionais de mídia. O dia deles foi comemorado numa churrascaria no Aterro do Flamengo. Mais um dia do mídia, o ano em que o SBT agradece. E olha você, publicitário, que fez parte da nossa história. E é o dia em que a casa é muito grata a todo mundo aí, dá uma parceria de mais um ano. E a gente vai lá dentro desse lugar maravilhoso que é o Assador. Essa churrascaria é uma delícia. Conversar com vocês aí, olha, que faz essa parceria ficar mais brilhante a cada ano que passa. Tá junto hoje em dia, tá cada dia mais raro. Então encontro como esse a gente não pode perder. A gente tá muito otimista, não só com a parceria com o SBT, mas também com todo o mercado. Então eu acho que vai ser um grande ano pra nós. Estamos aqui pra comemorar antecipadamente um ano maravilhoso. Essa festa é uma festa tradicional, esse encontro, esse almoço, que comemora o dia do mídia, que foi no dia 21, mas o mês de junho inteiro é um mês de comemoração. Aqui é uma pequena retribuição que a gente faz, quer dizer, ter um momento com eles, com os mídias, que são importantíssimos no nosso negócio, sem a gente ficar falando de negociação, de desconto, de target. É só pra comemorar e celebrar. É uma interação muito legal e esse ano com surpresa maravilhosa, né? Assim, eu tô muito emocionada de fazer a brincadeira clássica da televisão brasileira, do mestre, do nosso grande, né, patrão, Silvio Santos, Qual é a Música? Qual é a Música? Coisabelle Benito. Faz uma brincadeira? Faça. Eu vou fazer agora um Qual é a Música com você, tá? Você tem que terminar. Segura o tchan. Abarre o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Nós só podemos ficar muito agradecidos, né? Porque também o SBT, sabe como é que é? Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto com a gente. Obrigado.